Bem, à frente de toda a gente. Eu trouxe aqui neste saco lindíssimo do Sporting algo que me foi deixado no Sporting Clube de Portugal num envelope anónimo. Anónimo. Que eu vou mostrar, que é uma caixa. Muito bonita. Bonita. Do Ezebio. Do Ezebio. Espero que respeite o Ezebio. Que tem cá dentro o seguinte. Uma camisola, como pode ver. E depois gostava que lesse se faz favor este papelinho e diga o que diz ali, por favor. Convite válido para quatro pessoas. Museu Cosme de Amião. Museu da Cerveja. Terreiro do Passo. Necessário efetuar reserva. Quatro pessoas. Quatro refeições. O que é que me transmitiram de forma anónima? É entregue pelo Benfica. Quer na Luz, quer no Seixal. Aos quatro árbitros, aos dois delegados e ao observador, esta prenda, que dá 28 jantares por jogo. Jantar esse que pode orçar entre 500 a 600 euros. Porque pode ser acompanhado de água até champanhe e é à la carte. Estamos a falar de 40 jantares por época. Só em jantares dá cerca de 140 mil euros. Mas não falando nas camisolas e nas caixas, isto deve tudo rondar um quarto de milhão. Isto fica aqui com vocês. Porque eu acho que sinceramente quem diz direito em Portugal tem que pensar. Eu não estou a dizer que isto é certo ou errado. Quem de direito em Portugal tem que achar se isto é normal se isto é correto. Só para ver um esclarecimento. Esta caixa, com este convite, é entregue a cada elemento da equipa da vitória. Quatro árbitros, isto foi como disseram. Quatro árbitros, dois delegados, um observador em cada jogo. Dá? E do Seixal. Que daria 40, dá uma coisa, no total, cerca de um quarto milhão de euros. Agora, a Federação, a Liga, aos outros clubes é que têm que achar se isto é bonito. Provavelmente é um gesto simpático. O Sporting não deixa nada aos árbitros. Quando nos pedem uma camisolinha do jogo, damos. José Martins, posso falar? deixaram-me lá. O Benfica só tem que dizer que isto é mentira. José Martins, eu já percebi que o Dr. Bruno Carvalho é socialista em arbitragens. O que ele disse aqui do vídeo ao árbitro é de facto de bradar aos céus. Ele não tem noção. O Benfica só tem que desmentir em comunicado oficial. E o Dr. Bruno Carvalho quis fazer... E a Federação, e a Liga tem que ver. Dr. Bruno Carvalho, deixe-me lá falar um bocadinho. O Dr. Bruno Carvalho quis fazer acreditar os telespectadores da TV24 que tiveram a paciência de nos ouvir até agora que a única coisa que disse a Artur Soares Dias no Bessa foi você não esteve à altura e por que era quem não queria dar... Como se fosse verdade, alguém acredita que um árbitro expulsasse um presidente ou um representante de um clube por apenas dizer... Mas você nem entrava no campo. Quando é que o Dr. Bruno Carvalho tem a frontalidade de dizer o que é que disse? Como é evidente?